Uma mutação do novo coronavírus vem isolando o Reino Unido do mundo. Faixas nas rodovias do sul da Inglaterra alertam os viajantes e motoristas que transportam mercadorias sobre o fechamento da fronteira com a França. O país anunciou no domingo à noite a suspensão das ligações terrestres, marítimas e aéreas com o território britânico durante 48 horas. Muitos produtos importados pelo Reino Unido chegam ao país a partir da França. Uma importante rede de supermercados, Sainsbury's, advertiu que se as perturbações persistirem, o país pode registrar falta de alimentos frescos. As autoridades garantiram que os estoques podem durar vários dias, mas existe o temor de uma corrida dos consumidores vítimas do pânico há quatro dias das festas de Natal. Embora não pareça mais letal do que as anteriores, a nova cepa do coronavírus é até 70% mais contagiosa. A informação foi divulgada no final de semana pelo ministro da Saúde britânico Matt Hancock, que admitiu uma propagação fora de controle. Por este motivo, o governo de Boris Johnson voltou a determinar no domingo o confinamento dos 9 milhões de londrinos e de outras 7 milhões de pessoas no sul do país, onde as famílias não poderão se reunir para o Natal. O porto britânico de Dover, o principal no Canal da Mancha, por onde passam diariamente quase 10 mil caminhões, interrompeu o tráfego de saída até Nova Ordem. Além da França, países como Espanha, Portugal, Alemanha, Rússia e Itália proibiram a entrada de cidadãos procedentes do Reino Unido. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.